Só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, isso é só aquecimento Meu senhor, que nox, tu me fode, cara, tu me... Nossa, nossa Vai ouvir daí, vai ouvir daí Isso, a cultura mostra DJ Henrique tá tocando e bota o couro pra comer Novinha fica de quatro horas de desenvolver É dentro da academia que a vontade dela mata Então agacha, relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, é dentro da academia que a vontade dela mata Então agacha, relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa Só não pode parar o paredão Só não pode parar o paredão DJ KNOX Eita porra Se o mundão vai desce É dentro da academia, que a vontade dela mata, então agacha Relaxa então agacha, relaxa então agacha Relaxa, é dentro da academia, que a vontade dela mata Só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, isso é só aquecimento PJ Kinox, eita porra Vai ouvir daí, vai continuar esse DJ Henrique, tá tocando e bota o couro pra comer Novinha fica de quatro horas de desenvolver É dentro da academia, que a vontade dela mata, então agacha Relaxa então agacha, relaxa então agacha Relaxa então agacha, relaxa dentro da academia, que a vontade dela mata, então agacha Relaxa então agacha, relaxa então agacha Relaxa então agacha Só não pode parar o paredão DJ Kinox Eita porra É dentro da academia, que a vontade dela mata, então agacha Relaxa então agacha Relaxa então agacha Relaxa então agacha Relaxa então agacha Ela se vê dentro da academia, que a vontade dela mata, então agacha Relaxa então agacha Relaxa então agacha Relaxa então agacha Relaxa então agacha Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega Relaxa então agacha Obrigado.